Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da C10 do ano de 2024. Primeira aplicação, questão 35, e essa daqui diz o seguinte. Considere que tangente x é igual a meio, que o x vai estar entre π e 3π sobre 2. Nas condições acima, cosseno de x mais seno de x é igual a. Bem, essa criança daqui, daqui para cá π sobre 2, daqui para cá π, e daqui para cá 3π sobre 2. Então, teu arco vai estar aqui, no terceiro quadrante. Então, estamos brincando de terceiro quadrante. O que acontece com o terceiro quadrante? Se eu tenho esse ângulo daqui, por exemplo, não, mais do que o exemplo, né? Vamos botar aqui um valor bonitinho, mais ou menos a metade, né? Porque a tangente x é igual a meio, o ângulo que você vai estar falando é esse aqui, ó. É esse arco aqui. Enxergamos? É, no terceiro quadrante, o seno é negativo. Olha ele aqui, ó. Apontado para baixo. E o cosseno também é negativo. Olha ele aqui, apontado para a esquerda. Então, por isso que eu aconselho sempre a desenhar um círculo trigonométrico para a gente ficar sabendo sinal, peculiaridades, tá? Fica muito mais fácil do que você querer decorar quem é positivo e quem é negativo. Como você está somando seno e cosseno, todo mundo é negativo, você já pode eliminar letra A e letra B, tá? Da nossa arte do chute aí. Porque colar é desonesto mesmo, mas chutar é uma arte. Então, mesmo sem fazer as contas, as suas chances já aumentam um bocado. E o que a gente vai ter aqui? Tangente de x é seno de x. Letra ficou horrível, né? Deixa eu melhorar. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Isso aí vai ser igual a meio. Daqui eu vou ter aqui o seno. Duas vezes o seno de x é igual ao cosseno de x. E tenho também, fundamental aqui, né? Se você aplicar Pitágoras nesse triângulo, o que é que você vai ter? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual ao raio do círculo trigonométrico, que é igual a 1, que é a relação fundamental. Aplicando uma na outra, no lugar de cosseno, eu vou colocar 2 seno de x. Lembrando de levar todo mundo ao quadrado. É bom colocar parênteses aí para não dar bobeira. Então, seno ao quadrado de x mais 2 seno de x ao quadrado é igual a 1, fazendo com que seno ao quadrado de x mais 4 seno ao quadrado de x seja igual a 1. Então, 5 seno ao quadrado de x é igual a 1, fazendo com que seno ao quadrado de x seja igual a 1 quinto. Extraindo a raiz, seno de x vai ser igual a mais ou menos, como a gente está aqui no terceiro quadrante, vai ser menos, raiz quadrada disso aí, raiz de 1 é o mesmo, raiz de 5. É uma resposta, mas ficou feio, vamos racionalizar. Então, multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. Em cima vai dar raiz de 5, embaixo vai dar 5. Show de bola? Esse é o valor do seno. Como o cosseno é o dobro disso, menos raiz de 5 de x o cosseno duas vezes raiz de 5 dividido por 5. Eu falei, né? Raiz de 5 dividido por x? Não, raiz de 5 dividido por 5. E é menos aqui também. Olha os gatos com menos pinto. cuidado aí para não fazer besteira já no finalzinho. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Raiz de 5 dividido por 5. O que me leva para a letra D de Drosófila, Melanogaster, a mosquinha da banana. e uma questão muito bonitinha de uma complexidade já séria e que tem que fazer com cuidado porque senão a gente dá bobeira. Atenção para a arte do chute que mesmo que você erre a conta melhora as suas chances e no mais é curtir aí a boa prova da SEDERG. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia pedindo aí para você deixar um like a gente trabalha tanto aqui para ajudar vocês ajuda a gente aqui um pouquinho também dá um moral para o velho compartilha com os amigos se gosta do trabalho com os inimigos se não gosta tanto assim drive no canal com um montão de recursos para te ajudar e no mais aquele enorme aquele gigante aquele abraço